Eu quero entrar, eu quero entrar numa questão bastante polêmica, que é a questão da redução da maioridade penal. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência, não resolve. Não se pode, não se pode acreditar que a questão da violência que atinge o jovem ou que o utiliza decorre da questão da maioridade ou da redução dessa maioridade. Nós, no governo, defendemos, eu defendi isso na campanha, nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. Não é reduzindo a maioridade penal, é agravando a pena daquele adulto que usou jovem para a sua ação, sabendo que com isso ele estava ampliando o seu raio de ação.